Estamos aqui no Celta 2010, eu vou mostrar pra vocês agora mais ou menos como é o giro do motor pra cada marcha que ele trabalha, certo? Pra vocês verem mais ou menos como que o motor trabalha e funciona o torque dele pra melhor desempenho e consumo também. Vou falar a cada marcha que eu estou pra vocês terem uma ideia. Vamos lá, já estou de primeiro e vamos sair aqui agora. Primeira. Segunda. Terceira. Quarta. Esse quadro é de quarta. Ele, a 50 km, vai estar a 2.500 RPM aproximadamente. Quinta. 2.000 RPM e está a 60 km por hora. É um motor 1.0 de 9 kg de torque. É isso aí, galera.